O vídeo de hoje vai ser louco demais. Olha isso, olha isso! Você é louco, João! Se prepara, papai, se prepara. Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês são? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bem, toda semana eu faço vídeo mostrando o preço de carro pra vocês. Lá em Massachusetts e aqui em Orlando também. Na GTS, né? O lugar que eu recomendo pra você comprar carro aqui nos Estados Unidos, inclusive está no primeiro link da descrição. Tudo que você precisa saber dessa empresa aqui. Você consegue comprar carro apenas com o teu passaporte, dependendo do tipo de vista que você tenha. Chegou nos Estados Unidos. Corre aqui que eles falam português. E se não tiver o carro que você deseja, com certeza eles vão trazer um carro pra você que cabe no teu bolso, rapaziada. Segue o Instagram pra você ficar por dentro de todas as novidades. Outra coisa, rapaziada, é essa moral pra nós, né, mano? Se inscreve no canal aí, rapazinho. Aqui tem vídeo todos os dias, a gente mostra pra vocês, atualiza. Então não custa nada, dá uma moral pra nós, se inscreve aí. Vai lá no Instagram, que é rodrigo.veronese, que a galera já viu antes de você. Lá eu dou várias palinhas cabulosas. Mostro muitas coisas, dicas pra você que pretende morar aqui nos Estados Unidos, né? Atualizo vocês. E toda semana, como sempre, eu estou aqui mostrando o carro pra vocês. Estou aqui no EGTS. Todo sábado tem churrasco. E olha só o estoque. Quero mostrar muitas coisas pra vocês. Eu quero começar ali na frente, mostrando pra vocês hoje uns 6 a 7 carros de luxo aqui nos Estados Unidos, que você consegue ter diferentemente do Brasil, infelizmente. No Brasil você consegue ter também, mas tem que lutar muito. Olha, 3 Porsche linda. Aqui vai chegar um Golfão cabuloso, já vou filmar. Olha essa Audi Q5. Então tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas antes disso, não esqueça, deixa o seu likezão e bora começar com o vídeo. Eu quero começar com essa Audi 2018 com 96 mil milhares por 22 mil dólares. É isso mesmo que você escutou, rapazinhos. É uma Audi Q5 e olha como ela é bonita. Pra começar, tem a chave dela aqui que também... Ah, nossa, chave de Mercedes. Eu separei as chaves ali. Deixa eu pegar uma chave decente pra vocês ali, rapaziada. Que eu peguei chave errada aqui, ó. Deixa eu pegar a chave da Audi aqui agora. Ó, essa aqui é a chave da Audi. Tá vendo? Tá chavinha. E aí, que vergonha, né? Mas olha que lindinha, rapaziada. Prata, top. Vamos começar abrindo já ali a parte de trás pra vocês verem. Pelo controle abre. Baita do amortecedor. Olha o tamanho do amortecedor aqui. Então, aqui, você vê que é bonitinho. É grande. Tem também o closing aqui, ó. Tá vendo que legal? 2.0T. Olha que bonita, mano. Nossa, que linda. Roda original da Audi. Olha que rodinha, filezinha. Tá de chinelo, apino o bagulho. Abrindo a parte de trás. Aqui. Isso. Bancada em couro. Como vocês conseguem ver, não tem teto solar. Mas um carrinho todo chiquezinho. Ó, couro e madeira. Bonito, hein? Vamos olhar aqui por dentro agora do carro. Banco em couro também, madeira. Aqui tem memorização do banco, né? Pra você ajustar e ficar... Olha isso aqui. Tem uma pegada boa, cara, o Audi, sabe? Olha lá. Então, vamos ver onde que liga aqui. A Audi liga aqui. Motor silencioso, GPS integrado. Opa, vamos abaixar o volume. Vamos abaixar o volume disso aí. Não sei onde que abaixa. Aqui, achei. Aqui, tudo aqui, ó. Olha que bonitinho o painel, cara. Ó, filezinho, né? Aqui a gente tem... Deixa eu baixar o ar. Pera aí. Ah, não. Mexe lá, olha só. Cara, esses ar aqui é muito difícil de mexer. Tá louco. Pronto, achei. Então, aqui tem detalhe em madeira também. Aqui é o painel, que eu achei diferentasso. O que que é isso aqui? Ah, mexe ali, ó. Que diferente, cara. Bem, aqui tá o câmbio, é um carro automático. Também você tem a opção aqui de passar a marcha aqui no modo esportivo, né? E tem um console que tá aqui grande. Que tem USB auxiliar. E aqui tem um consolinho também, que vai pra lá, guarda-copos. E é isso, rapaz. Olha só, carrinho em filé. É aqui a visão que você tem de trás, no carro. Cheirosinho. Banco de couro. Vai vender rápido esse carro. O povo adora áudio aqui. Essa Porsche tá teteia, tá? Estamos falando de uma Porsche 2017, com apenas 69 mil milhas, por 31 mil dólares. Carfax limpo. Nunca foi batido ou arranhado esse carro. Olha como é lindo. Teto solar panorâmico, que nem vocês vão ver. Olha isso, cara. Econômico pra caramba. Roda original. Vocês podem ver que tá bem top o carro. A chave dele é isso aqui, ó. Um carrinho, né? Porsche Macanzinha top. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Já conhece o Macan, né? Mesmo assim, eu gosto de mostrar. Faz barulho. Um bip aí, né? Então, aqui a parte. Mano, esse carro aqui é muito caro no Brasil, cara. E aqui você paga 31 mil conto. Ah, Rodrigão, é dólar. Se ganha dólar, você gasta dólar, fi. É como se estivesse pagando 31 mil reais. Entendeu? Vamos abrir de novo aqui. A parte de trás, bancada em couro. Como vocês podem ver, com meio camurça aqui, ó. E couro, né? Uma mistura. Aqui tem um laqueado preto, né? É fibra de vidro, alguma coisa assim que fala. Eu nem sei falar, mas é isso aí. Dá pra vocês entenderem. Aqui vamos entrar. Eita, Porsche, hein? Olha o bancão mexendo, ó. Então, vocês podem ver que é tudo automático. E aqui você controla também tudo. Pra lá e pra cá, pra cima. Faz massagem no banco. É uma Porsche, né, meu parça? Não preciso nem falar muito. O teto solar? Olha o tamanho do teto solar. Deixa eu ligar o carro primeiro, né? O carro se liga aqui, a Porsche. Olha que bonitinha, mano. O painelzinho. Ó. Baita de um bagulhinho aqui. Aqui tem um... Como é que fala? Um SSD, o Slim, né? Aqui tem esse painel nave espacial que eu acho bonito pra caramba. Guarda-copos. É um carro automático também. Mesmo assim, tem um modo esportivo que, se você quiser usar, né? Tá o sensor lá que a porta tá aberta. Que legal. E aqui tem o teto solar. Que é super panorâmico. Olha isso. Olha a claridade que entra dentro do carro, gente. O carro, pra mim, tem que ter um teto solar desse tamanho aqui, ó. Pra ficar bem claro por dentro. Olha isso aqui, cara. Olha isso. Então, você tem essa visão aqui. Imagina andar com uma nave dessa. Tem um reloginho aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui pra baixo. Tem um laqueado também. Esse pedaço aqui que eu acho bonito pra caramba. E é isso, cara. Olha isso. Pelo valor desse, cara. Olha o barulhinho. Barulhinho de Porsche, né, meu parça? Isso é louco. Muito bonito, mano. Rapaziada, essa Porsche ainda é mais barata. Ela é 2015, mas ela só tem 46 mil milhas, cara. Quase nada de rodada, tá ligado? E ela tá por 29 mil dólares. Olha isso. Que bonita, 2015. Ela não tem teto, né? E o motor dela é S, né? Então, é um pouquinho mais potência, né? Mas a roda também, ó. Original da Porsche. Mesma coisinha, rapaziada, né? Também com a Airfax limpinha. Olha que bonita. Porxinha macana. O interior dela nem se fala, né? Muito mais bonito do que o interior preto. Eu, particularmente, gosto dessa cor aqui. Também tem o close-up aqui. Tá vendo? Fechou. Olha que bonita a macanzinha. Macan S. Gente, na moral. Andar de Porsche aqui por 29 mil dólares. Ó. Madeira. Bancada em couro, né? Que nem vocês estão vendo aí. Aí tem entrada de ar e tal. USB pra ligar. Controla o ar. Muito bom. E olha só que interior, rapaziada. Que interior. Aqui tudo automático. Sonda Buzz. Aqui também tem todos os controles automáticos. Macan S. Entrando nela, nós temos essa visão. Coisa mais linda. Gente, lembrando que esse carro só tem 46 mil milhas, tá? Pode ser um bordeiro. É um 2015, mas só tem 46, mano. Então, vamos ligar aqui. Você sabe que liga aqui na chavinha, né? Ó. Chavinha do mesmo jeito. Chave de Porsche é tudo igual. Virou. Nossa, o motor já tem um roncarzinho. Ó. Nossa. Aqui é o pré-treme do carro, mano. Aqui tem um painel também. Touchscreen, né? Onde você pode estar controlando aí e tal. As paradas. Tem um negocinho da Porsche aqui. Também. Ah, não. Aqui é CD ainda. E aqui tem um Slim. Né? De cartão de memória. Bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Tá vendo? Mas ia ficar mais caro também, né? Aqui também é bag duplo. E aqui também tem uns negocinhos aqui de auxiliar e de USB. Também você consegue passar marcha aqui. E o barulho tem um roncarzinho, né? Ó. Isso é louco. Coisa linda. Relojinho. Então é isso aqui, rapaziada. Ó, por 29 mil conto, você compra um carrinho desse aqui. Mano, tá aí um carro difícil de achar. Que o povo ama esse carro aqui. Essa Mercedes SUV aqui. Essa aqui é uma GLB 2020. Com apenas 56 mil milhas. 34 mil dólares. Mano, esse aqui é um carro queridinho pela galera. Acho que eu nunca filmei pra vocês até agora. Esse carro aqui, né? Olha, é preto. Lindo, lindo, lindo. 2020, cara. Roda original do Mercedes. Olha o pneuzão zerado. Tá vendo? Olha isso, cara. Se vocês não conhecem uma GLB, é essa daqui, ó. 250. Olha que bonita a chavinha dela. Vamos abrir aqui. Opa. Aí eu, como sempre, fazendo cagada, né? Olha aí. Olha, cara. Que tamanho de carro. Bem bacana. Tem as bolsinhas necessaire aqui. Os manuals, acho. Sei lá. Bem legal, cara. Também tem pra você fechar aqui. Eu amo esses negócios de poder fechar aqui, gente. Ela não tem tanto solar, mas tudo bem, né? Vamos ver aqui. Por dentro, bancada em couro. Como vocês podem ver, cheirosa, né? Porque é 2020. Aqui é o couro dela e tal. E aqui não... Ah, tem saída também pra banco de trás, pra ar-condicionado. Bem legal. Vamos ver a frente. Nossa, que coisa mais linda. Esse silver aqui tá muito na moda, né? Aqui tem o controle dos bancos. A Mercedes controla o banco aqui, ó. Tá vendo? E aqui tem mais controle também. Ah, é uma pancada de controle. Mercedes-Benz e tal. Entrando, você tem essa visão. Que coisa mais linda, né? Ó, apertou. Aqui. Olha que legal. Painelzão, cara. Painelzão inteiriço, assim, ó. Que bonito. Aqui tem um touch screen também, onde você pode estar controlando aí, ó. Tá vendo? Tudo no touch screen. Aqui, deixa eu baixar aqui o ar de novo, né? Aqui. Sei lá, isso. Baixei aqui. Aqui tá o painel. Airbag duplo também, em silver. Baita de um bagulho aqui, que é a frente. Deixa eu ver se aqui tem espelhinho. Tem espelhinho também. Você tem essa visão aqui atrás. Aqui você abre os dois lados. Fecha um, fecha dois. Entrada auxiliar e USB. Por mais que seja um carro automático, e nem vocês estão vendo aqui, você também consegue passar a marcha, né? Olha só, cara. Que top. Aqui você controla a mídia. Tá vendo que legal? Por aqui, tem um touchpad aqui, ó. Legal pra caramba. Navegação, ó. Tem as paradas de navegação. Olha que bonito, ó. Acho que tá meia, 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 meia. Por esse valor que vocês viram aí, gente. Muito barato, né? Fala a verdade. Essa aqui é a queridinha, né, rapaziada? Essa aqui é 2019, com apenas 52 mil milhas, rapaziada. Por 41 mil dólares. Abaixou o valor dela. Aqui, falando pra vocês, rapaziada. Aqui abaixa todo o tempo, mano. Abaixa, muda. O tempo todo, rapaziada. Esse aqui é Orlando, tá? Mas, ó. Essa aqui é a mais louca de todas pra mim, né? Também não tem teto solar. Só faltou teto. Essa aqui é a mais barata. Uma das mais baratas e tem teto. Porsche tem que ter teto, né, rapaziada? Olha isso. Essa aqui é muito bonita demais, né? Olha o interiorzão. Olha, nossa. Essa aqui tem a coisa mais linda. Laqueadão aqui também, ó. Ó, cheirosa. 2019, né, rapaziada? Ó. Que bonito o carro, mano. Olha isso. Esse já é um painelzão mais novo, né? Também é um câmbio automático, mas passa a marcha aqui. Liga aqui a chavinha. Também coloca a chavinha aqui. Motorzão inteiriço. Pá. Painelzinho mais louco. Painel de navegação. Esse laqueado bonito aqui. Tem aqui um... Nossa, esse aqui tá mais louco. USB SSD Slim. Deixa eu tentar chegar mais próximo pra vocês verem. Nossa, esse aqui tá bem louco, gente. Ó o motorzinho. Silencioso. Olha aqui, cara. Você fica com o dedo, ó. Tão leve que é, ó. Muito legal. Essa é a visão que você tem aqui, rapaziada. Linda, linda, linda. É uma Macan também, rapaziada. Acabou de chegar. Desculpa o vento, rapaziada. Golfão GTI. Rebaixado. É lógico que essa roda aqui você tem que pintar de preto, né? Porque eu não gostei desse vermelho. Mas olha isso, cara. Insufilme. Teto solar. Mano, que golfeira top. E o melhor de tudo, o motor mexido, papaizinho. Foi gasto uma grana com o motor, dois escapamentos. Olha isso aqui, papaizinho. Olha isso, mano. Rebaixadinho já. Do jeito, rapaz. Não precisa fazer nada. É só pintar a roda de preto só. Deixa eu... Abri aqui pra vocês verem. Ota. Não abre aqui. Não sei por que que não abre. Mas olha, GTI. 2017, primeiro valor, né? Olha. Golfão GTI rebaixado 2017 por 17 mil dólares. Com o motor mexido. O jeitinho tá aí. Só pintar a roda de preto que eles não vão pintar pra você não. Você tem que pintar você mesmo. Olha. Codinha louca. Bancada em couro. Teto solar. Louco, louco, louco. Não tem um rasgado no banco. Olha a roda. Que lindo, mano. E outra coisa. Vou abrir o motor pra vocês, mano. Esse aqui vale a pena abrir o motorzão. Olha só. Inteirinho, automático, completo. Ar-condicionado. Olha só que louco, rapaziada. Agora eu vou pegar e vou ligar pra vocês. Olha isso. Você vai ver o motor, mano. O motorzinho mexido. Ó. Ó. Aspiradão. Isso é louco. Isso é louco. Pagar 17 mil dólares num carro com motor. Só de motor o cara gastou uma grana, mano. Entendeu? Olha isso. Vai vindo de rápido esse carro aqui na GTS, mano. Pode ter certeza absoluta disso. Isso aqui é a cerejinha do bolo pra vocês, mano. Ó a teto solar. Agora eu vou abrir pra vocês verem o motor do carro. Pra quem gosta de um carro todinho já preparadão, filho. Esse carro aqui no Brasil é caro pra caramba, velho. Ainda mais com o motor mexido desse daqui. Entendeu? Deixa eu abrir o motor. Vou mostrar o motor pra vocês. Só faltou suspensão ar, né? A suspensão é fixa, rebaixada. Mas, ó. Só faltou isso. Quero mostrar pra vocês que aqui é sem corte. Deixa a minha aguinha aqui, pá. Ó, motorzão. Olha esse motorzão. Meu Deus. Ó, mexido, filho. Mexidaço. Olha aí. Coisa mais linda, mano. Ó. No Instagram, já dei uma palhinha pra galera. Então, se você não segue no Instagram, mano, corre lá. Porque a galera já viu antes de você, ó. Olha aqui. Só gastou uma grana aqui, filho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Você é louco, João. Se prepara, papai. Se prepara. Você é louco. E aí, ó. O que você é louco? Obrigado.